O que é o da espécie sexo que diz assim, considera as afirmações, aí ele dá a afirmação 1, 2 e 3. Com base nessas afirmações, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Na primeira alternativa ele fala assim, uma elipse tem como foco os pontos F1, menos 3 e 0, F2, 3 e 0. Por exemplo, a medida do eixo maior é 8, sua equação é, aí ele está dizendo que depois disso a equação vale isso. Então vamos ver se é verdade, vamos lá. Primeira afirmação. Bom, a gente tem o C igual a 3 por causa dos focos, que a gente tem o foco 1 que é menos 3 e 0, e o foco 2 que é 3 e 0. Ok? Ele disse que a medida do eixo maior, eixo maior, vale o 8. Então a gente tem que 2A é igual a 8, então A é igual a 8 dividido por 2 que é 4. Ok? Logo, jogando aqui, no Pitágoras, a gente vai ter o seguinte, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Logo, você tem 4 ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais 3 ao quadrado. 16 igual a B ao quadrado mais 9, B ao quadrado é igual a 16 menos 9, ou seja, eu peguei o 9 aqui para o outro lado negativo. Então, B ao quadrado é igual a 7. E ele tinha falado que a equação era x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 7 igual a 1. Sim, está certo. Porque a gente tem x ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1, né? Dentro da... Da elipse. Então, isso aqui é verdadeiro. Show. Então, primeira... Está verdadeiro, está certinho, está bonitinho. Vamos para a próxima. Segunda afirmação. Os focos de uma hipérbole são F1 menos 10 e 0, F2 10 e 0, e sua excentricidade é 5 terços. Sua equação é 16x ao quadrado menos 9y ao quadrado igual a 576. Não sei. Vamos ver. Então, a gente tem o quê? A gente tem foco, que nesse caso é menos 10 e 0, o foco 1. O foco 2 vai ser 10 e 0, e o eixo real está sobre o eixo... O eixo real está sobre o eixo Ox. A excentricidade é 5 terços. Então, você tem C sobre A é igual a 5 terços. Logo, 10 sobre A é igual a 5 terços. Dá para simplificar por 5. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 1 e multiplica cruzado. Fica A é igual a 2 vezes 3, 6. Pronto. Achamos o nosso A. Bom, utilizando Pitágoras para definir isso, B ao quadrado é igual a 10 ao quadrado 100, 6 ao quadrado 36. Então, fica 100 menos 36. Ou seja, peguei o 36 e já joguei para o outro lado a situação aqui. No caso, eu só inverti o espelho. Fiz o cálculo mais rápido. B ao quadrado é igual a 100 menos 36, 64. Nem precisa fazer, porque o B já está aqui. Ele tinha dado 16x ao quadrado menos 9y ao quadrado igual a 576. Se eu dividir todo mundo por 576, ficou que doideira, cara. A gente vai achar x ao quadrado sobre 36 menos y ao quadrado menos 64, que é igual a 1. Então, a gente sabe que é hipérbole. É isso aqui, ó. Essa é a felicidade no eixo x, né? Ox. Então, está aí. Então, isso aí é verdadeiro. Por quê? Porque A é 6, 6 ao quadrado é 36. E o B é 64. Então, está ali. Então, fechou. Então, está certinho essa aí. Então, a afirmação 1 e 2 estão corretas, que é a afirmação 2. Agora, vamos para a terceira. Vamos para a terceira afirmação. O que ele fala? A parábola 8x igual a menos y ao quadrado mais 6y menos 9 tem como vértice o ponto V, 3 e 0. Será? Então, vamos lá. A gente tem, no caso de uma ação 3, né? 8x igual a y ao quadrado, negativo, mais 6y menos 9. Você tem logo 8x, aqui é 9. Você tem 8x igual, no caso negativo, né? Porque aqui eu multipliquei por menos 1. Y menos 3 ao quadrado. Onde o vértice será 0 e 3. Não 3 e 0. O parâmetro é 2p igual a 8. Então, p é igual a 4. Então, está errado. Porque o vértice ali não está concentrado, no caso, não está dando 3 e 0. Está dando 0 e 3. Então, falso. Tudo isso aí é bem o básico de pérbole, é bem o básico de elipse, é bem o básico de parábola, ok? Em geometria analítica. Então, as únicas afirmações é a afirmação 1 e 2, a alternativa C. Dessa questão, ok? Então, é importante você estudar hipérbole, elipse e parábola, porque é cobrado. Pelo menos o básico você tem que saber e dominar, de certa forma, em algumas questões. Se você fizer bastante questão da espécie sexo focada nesse assunto, você desenvolve uma boa, tá certo? Não perde o foco, não. Vem comigo, hein? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu vou deixar aqui em cima para você o link das videoaulas da especialidade que você tem no meu canal. Também não esqueça de se inscrever, convidar os seus amigos para participar, se inscrever. E também nós estamos numa campanha neste ano que você venha convidar 3 amigos para se inscrever no nosso canal e ajudar esse canal a crescer e ajudar mais pessoas a conquistar os seus sonhos, ok? Um grande abraço, não esqueça do like e valeu!